Olá, qual o melhor horário para você bater uma? Você já pensou nisso? Qual o melhor horário ou melhor situação para me desestressar? É sobre isso o tema desse vídeo de hoje. Os homens, eles necessitam dessa descarga de energia de prazer. E a maioria deles, praticamente todos, já fizeram isso uma vez na vida ou praticam frequentemente. Então a sugestão aqui é qual o horário que você vai se dar melhor quando você fazer isso. Primeiro horário de manhã, entre 6 e 7 horas. É um horário que o seu corpo está abastecido com testosterona. Então você tem um nível altíssimo de potência e prazer. Se não tem parceira nesse momento, a mão vai te ajudar bastante a descarregar esse dentro de você. Então você não passa o dia todo naquela fissura e com pensamentos salientes o dia inteiro. Então descarregar essa energia bem de manhãzinha, entre 6 e 7 horas, é uma excelente escolha. Dois, quando você está com insônia. Está com insônia, está ali sem conseguir dormir? É só você ir lá e descarregar essa energia. Você dorme imediatamente e tranquilamente. É uma forma de você obrigar o seu corpo a relaxar. Quando o homem libera o fluido, literalmente alguns minutos ele fica com o corpo extremamente relaxado. Então essa é uma ótima ocasião pra você pegar no sono. E mais um é quando você é precoce e vai para o encontro. A melhor opção pra você se controlar lá no momento do ato é você bater uma pra você. Sair de casa livre, leve e solto. Sem aquela explosão de vontade. E sem aquela gana, naquela sede no pote. Aí você vai mais suave, mais leve. Aí você se controla um pouquinho mais. Essas são as três melhores ocasiões pra você estar descarregando essa energia que está dentro de você. Quem tem o hábito de se tocar muito, opte por estes horários. De manhã ou se você tiver insônia. E se você é precoce, quando for ao encontro, já adianta ali o processo pra você não fazer feio com a gata. Um beijo, te encontro no próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima.